Olá, pedacinho do meu coração, tudo bem com você? Eu espero que sim, bom, eu como sempre tô sem ar, né, mas eu já vou pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e deixa seu like aí por favor, colabora, por gentileza. E o que mais que eu ia falar que eu esqueci do meio aéreo hoje, estamos quase chegando nos 50 mil, quase chegando no 3 dias, então vamos colaborar pra esse canal chegar logo nos 50 mil, que é pouco ainda, né, minha gente, mas a gente vai comprar o 3 dias, aliás, não, eu vou comprar o 3 dias. E logo eu vou poder falar das orelhinhas de todo mundo, mordei as orelhinhas, enfim. Bom, como vocês já viram no título, hoje eu vou brincar com essa slime que, Fluffy, fazia tempo que eu não fazia nenhum SMS de slime, então eu vou ficar fazendo barulhinhos com slime nos seus ouvidinhos. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, vamos lá então. Não vou falar muito, eu acho, já falei demais. Eu sou péssima, né, eu podia ter feito barulhinhos com a tampinha, mas eu já tirei porque eu sou ansiosa. Acho que tá faltando luz aqui no meu... Vou pegar outra luz, peraí. Pronto, dei uma melhorada aqui na luz. Tô faltando luz nesse lugar. Ai, que cozinhar na minha orelha. Ti�ando luz no meu chão, tá mais bom, tá mais bom, tá mais boa. Estágendei pedo, foi? Pronto, 12igosa coisa. Hoops, beleza. Tchau. Que serbo. Tchau. Chapéuzinho de slime. Ai, meu cabelo Eu sou criança, eu não sei brincar com essas coisas sem prender o meu cabelo Eu sou criança, eu sou criança, eu sou criança Eu sou criança, eu sou criança Parece sorvete derretendo Oh, não Eu sou criança 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.